E aí galera, beleza? Aqui é o Luiz e hoje eu vou ensinar a vocês como baixar o Windows original, né? A versão original, a mais atualizada, oficial da Microsoft e gravar ele num pendrive, num CD, alguma coisa assim pra você instalar no seu computador. Então você digita aqui baixar o Windows 10 no Google já vai aparecer o primeiro link aqui da Microsoft, ó. Então aqui, baixar a imagem de disco do Windows vai abrir aqui o site da Microsoft vai selecionar a edição aí você seleciona aqui a edição que você quer, né? Pode ser essa ou essa, tanto faz. Confirmar aqui você seleciona o idioma no caso vai ser português Brasil confirmar aí você escolhe aqui se você quer o 64 ou 32 tá? Eu recomendo 64, todos os computadores hoje são 64 bits então 64 bits, baixar já tá fazendo já o download do Windows lá já tá fazendo download e é só a gente esperar baixar pra gente gravar numa mídia mas aí, se você quiser gravar num CD é simples, vai ter a imagem que você baixou clica com o botão direito nela, vai ter a opção gravar imagem em disco tanto no Windows quanto nesse computador aqui vai ter essa opção, você vai gravar e ela já vai dar o boot no Windows agora, se você quiser fazer a instalação por pendrive aí, na hora que você entrar aqui, ó vai ter mais opções para download e vai ter a ferramenta aqui não sei se é aqui ou aqui mas vai ter uma ferramenta pra você baixar nesse computador não aparece mas vai ter uma ferramenta que vai fazer que vai gravar essa imagem no pendrive pra você poder dar boot no pendrive certo? então é isso, é bem fácil galera e daí com isso baixando esse Windows aqui se for a primeira vez no seu computador você vai ter eu acho que, se eu não me engano 30 dias, né? pra colocar aqui daí depois vai ficar uma marca d'água ou se você já tiver isso aqui você já coloca na instalação e já fica original o seu Windows e pronto lembrando que o download aqui é da versão Pro, tá? na verdade dependendo daqui que você colocar ele vai ficar Home ou Pro então é isso galera o próximo vídeo eu vou fazer ensinando a instalar o Windows então inscreva-se no canal compartilha pra dar aquela força clique em gostei e até a próxima e até a próxima